O acorde de Lá com baixo em Sol é feito com um apestano na segunda casa que vai até a quarta corda E o dedo 2 vai tocar na terceira casa, sexta corda O polegar vai tocar aqui na sexta corda Nós não devemos tocar nem a quinta corda, nem a primeira corda O som do Lá com baixo em Sol é esse